Hoje nós vamos completar sete conquistas do Minecraft, sendo uma delas a de matar todos os mobs do jogo. Esse episódio vai ser um dos mais difíceis até agora da série dupla hardcore. Será que a gente vai conseguir? Assiste até o final. A primeira dela envolve esses sapinhos que a gente tem aqui, inclusive eu já conto como a gente conseguiu o terceiro sapo. Mas a gente precisa sortear o nosso mob de hoje, então eu vou girar minha roletinha aqui, vamos ver o que vai cair. Ai, eu posso voar, que maravilha, velho, eu virei um Vex. Boa, tá, deixa eu girar a roleta aqui. Opa, virou uma bruxa. Tá, e você pode jogar poção? Oxe, eu fiquei um minuto e meio mais lento. Que maldade, mano. Basicamente pra trazer esse sapo foi uma longuíssima história. A gente foi no pântano, pegou o laço, trouxe o sapo e guardou ele aqui. É, eu acho que foi bem curta. Agora a gente precisa construir um portal do Nether e trazer três mini magma cubes pro mundo normal. Vou levar os sapos pra lá, né, o que for mais fácil, mas vai depender do terreno, Gela. Aí eu já vou começar a construir o portal aqui, ó. Aí depois que tiver os magma cubes junto com os sapos, é só o sapo comer o magma cube e a gente consegue um anfibrilho. E a gente precisa dos três anfibrilhos pra conseguir a conquista especial, mano. Tomara que a gente nasça num basalt de deltas, vamos ver. Ai, tem um ghast. Toma. Tem um basalt de deltas aqui do ladinho. Que maravilha. Dylan, se prepara que eu tô levando um gigante pra nós, véi. Dá pra pegar com o laço? Não dá. Ai, ele não vai, véi. Perfeito, agora é só levar esses infeliz. Ai, ai, ele dá muito dano. Ele não dá dano em mim. Ai, é que eu tô levando um grandão, véi. Vou picotar esse aqui, peraí. Aí, ó. Boa. Ai, agora ficou dois no barco. Não, cadê o barco? Socorro. Ah, tu vai levar empurrando? Eu vou levar arrastando mesmo, vambora. Beleza, ó. Vou botar um aqui. Aí vamos tampar pra eles não fugirem. Sim, tá certo. Não, mas ele não vai fugir, ó. Foi. Foi um. Vai pra lá o outro. Vai pra lá o outro. Vai pra lá o outro. Ai, eu vou morrer. Foi. Dylan, vai trazendo mais um. Tô indo aqui pro mundo normal pra eu parar eles. Ai, meu Deus. Cadê meus sapinhos? Sapinho! Vem, come o anfibrilho. Come o anfibrilho. Come o magma cube. Ué. Comeu! Eu consegui o anfibrilho. Boa. Foi qual? Eu consegui o verdejante. Agora eu preciso trazer o sapo branco. Vem, sapinho. Ó o magma cube. Ó o magma cube. Vê como ele vai. Vai, se alimente, querido. Conseguiu o anfibrilho perolado. Falta o anfibrilho e a gente completa a primeira conquista. De sete. Cadê o último magma cube? Tá aqui. Passa a sua refeição. Vai. Boa! Meu amigo! E assim a gente conseguiu a primeira conquista de sete que a gente vai completar nesse vídeo. Sendo que em uma delas a gente vai ter que matar todos os mobs hostis do Minecraft. Só que a gente não vai começar por um mob simples. E sim pelo Wither Boss. Você tá preparada? Vou ali tomar um café. Boa sorte. Ai, olha só o cara, mano. Vamos preparar aqui a nossa batalha, né? Porque tem a conquista de derrotar o Wither Boss e ele faz parte da conquista de derrotar todos os mobs do Minecraft. Então tá aparecendo uma lista aí com todos os mobs e conforme a gente for eliminando eles, ela vai aumentando. E cara, eu tô bem confiante pra essa batalha, até porque eu posso voar, você joga efeitos de poção. Se quiser ficar meio longe, vai ser interessante. A gente vai começar a luta com o primeiro mob e já conseguimos a segunda conquista de invocar o Wither, né? Porque a gente precisa matar ele pra conseguir a estrela do Nether e conseguir outra conquista. Bora, Dilanzinho. Nossa Senhora! Minha nossa! Ele tá atrás de você! Ô, Giléia, dá esse senão eu não consigo atacar ele. Tô descendo. Não me acerta, pelo amor de Deus. Eu tenho muito pouca vida. Eu tô tentando. Toma, Wither. Toma, Wither. Toma, Wither. Meu Deus, velho. Geralmente as pessoas derrotam ele, sei lá, na Bedrock. Não assim, é um ar livre. Tá maluco, cara. Ui! Ele vai descer, ele vai descer. Agora eu tô na espada. Agora eu tô na espada. Não, 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 não. Muito pouca vida. Eu tenho um totem, você quer? Eu já tenho também. Eu não consigo. Desce aí, desce aí. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Socorro. Morri. Vem pro meu lado. Vem pro lado. Aqui. Foca em mim, Wither. Foca em mim. Ai. Vem, Dilanzinho. Tô tentando. Calma, calma. Não. Não. Faltou muito pouco. Batei. Boa. Calma, eu vou morrer, Dilanzinho. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Me ajuda, me ajuda. Joga o poss... Não, não, não. Pega o totem. Eu já tinha gastado. Ai, você tinha um totem. Que sorte. Mas eu fiquei com metade da vida, velho. Perfeito. A gente conseguiu duas conquistas. Foi bem sofrido. Mas nada perto do que a gente vai passar pra matar todos os lados do Minecraft. Mas tem uma bem facinho de fazer, hein, Geleia? Qual, mano? Acendeu um beacon. Você tem nove blocos de minério? Tenho. Então vamos lá. É que o Geleia duvidou de mim, mas tem um monte de minério aqui em casa, velho. É só a gente craftar aqui os bloquinhos. Já deu cinco. Agora eu venho aqui fora. Ih, esqueci de craftar o negócio. Colocando esses materiais eu consigo o sinalizador. E, ó, Geleia duvidou de mim, mas eu já consegui a próxima conquista. E é isso, ô bobão. Viu? Foi fácil. O cara é bom, mano. O cara é bom. Agora eu vou aproveitar e matar uma bruxa aqui pra conseguir a conquista de derrotar todos os mobs. É, boa sorte aí. Aí, ó. Não. Agora vamos matar alguns mobs pra progredir na conquista de eliminar todos os mobs hostis. E eu já vou levar comigo um tridente, que a gente encantou com condutividade no último episódio. E alguns para-raios, porque... Caso comece uma tempestade, a gente pode conseguir duas conquistas. A de atacar um villager com um raio. E a de proteger um aldeão de um raio. Então vamos eliminar os mobs hostis. Zumbi. Esqueleto. Aranha. Creeper. Aranha da caverna. Zombie villager. Bruxa. Oh, 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 sou eu. Ah, tá. Foi mal. Enderman. Bruxa. Slime. Piglin. Piglin brute. Guest. Piglin zombificado. Zoglin. Hoglin. Endermite. Pra conseguir o vagante, é só esperar o esqueleto se transformar num vagante aqui nessa neve fofa. Demora alguns segundos. E ele vai virar um vagante. Consegui o vagante. Vamos, vamos. Aí, mais um mob pra coleção. Além de todos esses mobs que eu já matei e que faltam matar hoje, ainda tem outros mais difíceis que a gente já eliminou ao longo da série. Como Blaze, Ender Dragon, Invocador, Vex, Vingador, Pillager, Devastador, Shulker, Afogado, Magma Cube, Phantom. E agora, pelos meus cálculos, estão faltando quatro mobs. Pelos cálculos do Minecraft, tá dizendo que eu já matei 31 de 34. Ou seja, faltam só três. O problema é que o jogo não diz quais são esses. Mas eu tenho quase certeza que um deles é o Husky, que é o zumbi do deserto, né? Vamos dar uma olhada. E sim, só falta dois. O Guardian e o Elder Guardian. Hoje eu levo, você esqueceu de falar, mas a gente também já matou o Silverfish. É, então eu acho que as contas estão certas, Dylan. Vamos pra um templo de Guardian. Dylan, você achou o templo do Guardian? Ainda não, cara, mas tá chovendo. Que tal a gente procurar uma vila? É, exatamente o que a gente precisa fazer. Esquece os Guardians e vamos completar as conquistas que envolvem villagers e tempestade. Porque a gente tem uma tempestade agora e a gente não pode perder. Eu não sei quando vai vir outra. Pra fazer essas conquistas dos raios, a gente tem que primeiro jogar um tridente em um villager. Vai ser aquele lá, ó. Toma. Errei. Eu já vou minerar a geléia, pois a gente vai precisar de um para-raio. Eu já tenho. Ah, o cara é adiantado. Preparado, né, fi? Cadê o meu tridente? Tá girando em volta de mim. Vem, 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 vem. É muito difícil, velho. Toma. Aí. Boa. Eu consegui duas. Duas de uma vez. Boa. Como? O que? Proteja um aldeão de uma escarga elétrica. Mas eu nem coloquei o para-raio. Ué. Agora só falta de eliminar todos os mobs hostis que faltam, o Elder Guardian. E o Guardian? Ah, não conta a última, não. Deixa em segredo. Tá bom, então. Depois eu conto. Vamos procurar o templo do Guardian, velho. Aqui está, velho. Eu vou aproveitar. Ah, ele me deu fadiga. Eu não acredito. Eu vou usar o tridente pra eliminar o bicho da água, velho. Ih, o Geleia é muito Nutella. Vem aqui, ó. Ai. Não, então eu mato. Eliminado. E vamos ver se só está faltando um exato, que é o Elder Guardian. O bichão está aqui embaixo. A gente já matou todos os bosses. O dragão, o Wither Boss, o Warden. Eu não sei se o Warden conta, mas se contar a gente já matou, porque ele não está precisando. E falta esse cara aqui. Meu Deus, ele é muito forte. Minha nossa. Vamos render afogado, Gil. Não me acerto. Aqui é a porta. Ele não atira na gente, velho. Quer dizer, em mim, né? Aqui, velho. Falta pouco. Vem, irmão. Toma. Toma, toma, toma. Vai, Gil, vai. Ah, moleque. Finalmente consegui a conquista sem piedade, velho. Essa é uma das conquistas mais difíceis. Ou não, né? Porque você tem que matar os mobs. Tem outras piores. E agora, vamos fazer a conquista secreta, mano. Que eu não vou revelar ainda o que é. Olha eu embaixo do barco. Mas para a conquista secreta, é melhor você ir para bem longe que esse barco mesmo. Porque a gente tem que encontrar um bioma especial. E a conquista secreta mais difícil de todas, Gil, é a de... Entrar num barco com uma cabra. E agora sim, a gente completou sete conquistas nesse vídeo. E no próximo episódio, que sai lá no canal do Dilan, a gente tem só conquista impossível. Boa sorte pra nós. O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau.